A solenidade dos 20 anos do Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava foi bastante concorrida. Homenagens a ex-conselheiros e ex-presidentes marcaram a celebração, que ocorreu em frente ao Centro Cultural. Nós tivemos um evento bastante prestigiado, o prefeito Mário, a vice-maria, ex-prefeitos, ex-presidentes do Conselho de Administração, vereadores também, a gente agradece a presença, a vereadora Cristiane, vereador Adriano, vereador João Paulo, no momento de celebração da comunidade da Vila Itopava, como forma de agradecer a implantação desse Centro Turístico e Cultural, que chega aos seus 20 anos fortalecido, ofertando aula para as crianças, violão, gaita, atividades ambientais, enfim, é um espaço do saber, de fortalecimento da nossa comunidade e o evento serviu portanto para celebrar e para agradecer. O ex-prefeito Décio Lima, que criou o Centro Turístico e Cultural, esteve presente e também foi homenageado. Apresentações musicais marcaram as comemorações. Na oportunidade, aconteceu a assinatura da Ordem de Serviço para execução da última etapa de reconstrução da casa em Charmel Feldman, que será novamente edificada no local, com investimentos de R$ 80 mil. Também foi assinado o projeto de lei, que será encaminhado à Câmara para criar o Núcleo de Educação Ambiental. São 20 anos para a gente ter a oportunidade de homenagear aqueles que, ao longo da história, tanto prefeitos como presidentes do Conselho, nos ajudaram a construir, ampliar e melhorar esse Centro Cultural. 20 anos de dedicação, de envolvimento, numa estrutura que não existia e hoje está aqui abrigada, abrigando esse Centro Cultural e ampliando também, em breve, será um grande receptivo turístico em prol da comunidade, melhorando ainda mais o turismo aqui na Vila Itopava. Parlamentares blumenauenses prestigiaram a solenidade dos 20 anos do Centro Turístico e Cultural da Vila Itopava. A Vila Itopava, historicamente, vem da tradição germânica e da cultura, e essa manutenção da cultura local é fundamental e é isso que se propõe o Centro Turístico Cultural. E, claro, a gente não pode falar disso aqui sem falar de turismo. A Vila Itopava vem demonstrando a sua vocação para o turismo, para receber os nossos turistas que querem conhecer um pouco mais da cultura blumenauense. Poder celebrar essa data ao lado aqui do intendente Leandro Índio, do prefeito Mário Hildeme, da prefeita Maria, realmente é muito bacana porque a gente percebe que é um trabalho que vem sendo conquistado a já médio e longo prazo. E a gente perceber também o que tem preparado para o futuro. O Parque Klaus Feldman, o Salão Kunze, que está sendo montado aqui ao lado. Então, realmente, a gente percebe que há um planejamento de futuro e, como a gente defende lá na Câmara a pauta do turismo, eu fico muito contente de poder ver a celebração desse aniversário, esperando, claro, estar aqui daqui 10, 20 anos comemorando de novo. É uma alegria muito grande a gente estar nesse querido bairro da nossa cidade. Aliás, a Vila Itopava é um dos encantos da nossa querida Blumenau. Então, a gente se sente muito feliz de estar aqui comemorando esse momento. E aqui agora, com os anúncios feitos aqui também, os investimentos, as boas novas aqui, cada vez mais para essa região da Vila Itopava, que está sempre buscando preservar sua cultura, suas tradições. Enfim, a gente faz parte dessa história, cumprimenta todos os envolvidos nessa ação, nessa comemoração. E a comunidade da Vila Itopava pode contar sempre com a nossa presença, com o nosso apoio, com o nosso trabalho, como vereador da cidade também, poder legislativo iluminense. São 20 anos de história, que agrega muito a Vila Itopava, que agrega o nosso povo, e que só vem a crescer cada vez mais com tantos eventos, com tanta cultura, e é importante essa celebração.